Música Labaric Barra que é Timor-Leste, essa é vítima da condição da economia da família. Comemoração no mundo mundial da Labaric Nebemono e a loira ida fulanzuinho, né? Há nesse esforço ida a tua para privação da direita do Labaric, no há só esforço da Labaric Sirene Mori Seguro e a Mundo. Lourão mundial da Labaric Mundo comemora a nessa parte ida fulzinha proclamação tina reunida a Tuxia Ruanulores em Lima e em Genebra, quando a bem-estar infantil. Mas bem a realidade é a tudo e a Timor-Leste, Labaric Barra que é uma clagoza sirene a direita do Labaric, Também que há lá o atividade negocio, há dão a ninho e há lorão manas laran ou dibuque ouçãn ou apoia economia familiares malar. Domingo, nós estamos na escola. Nós sabemos que o sirene é o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. O bairro, o bairro, o bairro, o bairro. O bairro, o bairro, o bairro. O bairro, 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 o Cora que é uma criança? Cora 6 e 10? E a 2. E a 2. A 2 minha criança? Em casa. 2 anos. 5 anos. E o que você tem vida? E a 9 anos. Bela, que você tem aqui... some pésserve. Enquanto a gente vai lá pra... O que você quer dizer é que você quer dizer, mas você quer dizer, mas você quer dizer? Você quer dizer, mas você quer dizer, mas você quer dizer. O que você quer dizer? Santina de Jesus, João Carlos, Gêmen.